Olá, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje pela manhã com atletas que disputam os Jogos Sul-Americanos 2014 no Chile. O encontro foi em Vinha del Mar, cidade no litoral chileno, a 120 quilômetros da capital Santiago. A presidenta Dilma desejou boa sorte à delegação brasileira, que conta com 481 atletas. Segundo o governo, 70% dos membros da delegação brasileira que participam da competição recebem o Bolsa Atleta, programa federal de apoio financeiro aos desportistas sem patrocínio. O Brasil lidera o quadro de medalhas. Os Jogos começaram no dia 8 de março e terminam no dia 18. E logo após cumprimentar os atletas brasileiros, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com Michele Bachelet, que toma posse hoje. O encontro foi no Palácio Presidencial de Serro Castilho. Os governos brasileiros e chileno pretendem estreitar as relações. O Chile é o terceiro parceiro comercial do Brasil na América Latina, atrás somente da Argentina e do México. Além disso, o Brasil é atualmente o principal destino dos investimentos externos do Chile, com cerca de 22 bilhões de dólares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.